e boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo e hoje eu cravei o viés de mercado bolsa amanheceu meio barro meio tijolo no amarelo ficou no verde começou a subir parecia quer subir forte e depois fechou 014 negativo ou seja fechou quase no 00 bolinha amarela vamos analisar aqui hoje os principais papéis é hoje eu realmente quase não tive tempo de olhar a bolsa então vou dar uma olhada agora eu sei que eu fiz ganho vendi a ponte minha ponte de csn com 129 por cento de lucro a minha trava de compute na uzin eu tentei vender quando estava dando 200 por cento de lucro só que ela o robô da clima é que faz a trava e desfaz a trava não não adiantava não entrou de jeito nenhum no final eu tive que comprar a ponta vendida e aí quando eu apertei eu fiquei com a ponta comprada né a seco e aí quando eu cliquei lá pra vender é entrou em leilão e aí não entrou a compra eu fiquei aí com a tô ainda com a put agora a seco né da uzin alzinho que 109 se eu não me engano tá então assim eu não vi o mercado vamos ver aqui ela tava acompanhando assim de vez em quando olhando no celular mas não vi gráfico de nada e aí vamos lá né tirar aqui a luzinha da sorte aqui é conforme eu tinha falado né o ibove aí vinha buscar qualquer alta para mim era repique no por enquanto e foi o que aconteceu né na quendo aqui a gente já vê que o ibove fez máxima em 104 e depois voltou foi lá para 102 e a média foi 103 e e a gente fechou até que bem né teve uma recuperação grande e puxado pelo setor de consumo fechamos acima da média então é valeu matilda é aquilo que eu falei para vocês né a o o círculo tá ficando vai virar um quadrado daqui a pouco tudo eu faço uma bolinha ele virou um achatado aqui eu falei para vocês que a gente ia ficar meio transitando aqui nessa área né podia até consolidar aqui um pouquinho e também alertei vocês de que a gente tinha uma divergência positiva de rock que é eu não tinha tanta força para subir para cair é tinha-se um pequeno verde alta mas por enquanto qualquer altinha que vai ser um repique a gente só vai dar uma respirada realmente quando rompeu 107 mil mas é continua aqui na previsão movimento né a gente agora fez o mini lex 72 aqui nos rock então a gente pode continuar subindo talvez ou subir aqui fazer um faz um pulquezinho pra cima e depois volta aqui tá mas por enquanto temos um pequeno viés aqui de alta nos 60 minutos mas assim não me empolga não tá só vou me empolgar depois de 107 minutos 107 mil tá a petrobras conforme eu tinha falado né se caísse no máximo viria aqui 31 nessa jogar a toalha aqui abaixo dos 30 reais é fez esse movimento nela esse movimento aqui que de bater aqui voltar agora fica aqui nessa é meio que consolidação a consolidação tá aqui tá o gráfico já foi lá vou caixote foi lá para cima caixote não não esse essa consolidação aqui é a gente está transitando aqui por essa região dos 32 é bom mesmo você vai fazer quando a gente romper a gente romper aqui né romper esse caixote aqui esse retângulo é em vou colocar aqui 32 75 depois a gente vai ter o pivô lá em cima né aqui aqui nesse nessa certa aqui vou colocar aqui é isso assim ó 32 32 32 e 21 por enquanto tá eu falei para vocês que não acreditavam até tava muito forte que não acreditava em quedas substanciais no papel bom rock os rock estão acima de zero mas eu queria que esses rock aqui o roxo e o azul que é o 17 34 virassem para cima para a gente ter mais força de subir mas é tem que conseguir admitir ou tenho que me conformar que o mercado não tá bem e obviamente os fundos condições topazes tem que vender suas posições e perto fica ali no meio até aqui é não tá caindo não olha olha a consolidação aqui né que a gente vem vem seguindo aqui ó já é a 17 barras aqui de 60 minutos vamos olhar aqui é bradesco e foi embora né seguiu ó tá quase no meu alvo é ele fez esse movimento essa seta tá aqui mas na verdade essa seta tem que tá aqui eu já até ajeitei essa porcaria pode achar aqui não tem problema é puxado ali mas é essa certa aqui deixa eu apagar ela vou colocar aqui tá ele fez esse movimento ele fez esse movimento voltou subir tá indo lá no meu alvo né é quase batendo aqui nos 18 agora compra aqui em bradesco pelo menos olhando aqui pelo gráfico de 60 minutos depois tem que olhar o gráfico de diário mas será acima de 1707 tá vendo a gente como é fácil você entrar numa compra como é fácil você não fazer merda a porra mas e se eu tivesse comprado aqui eu tava aqui na uma porra aqui você não tem como adivinhar que aqui vai ser o fundo você tem que comprar depois depois que não tiver mais resistência tá então é eu já ensinei a vocês tem vídeo aí pra vocês verem operar ai mas eu não tenho ficulbe ron porra olha aqui coloca a média móvel exponencial aí no teu computador coloca um oscilador pode ser qualquer um oscilador eu uso esse aqui do andré que tem quase toda a plataforma o sinal pra cima né dando força de alta aqui a gente tem um aqui as médias né na mesma sequência do ficulbe média móvel exponencial olha aqui onde está a compra acima do 1917 olha onde está o 1917 aqui na minha na ema que é exponencial movie average que é a média móvel exponencial 610 entendeu aí tu vai comprar onde vai comprar aqui agora não ama vai subir não não sei se vai subir pode fazer por beck subir fazer por beck voltar mas vai comprar aqui que aí não vai ter mais resistência entendeu então beleza vamos continuar aqui é youtube aqui na região ainda de resistência dessa expansão de fibonacci nos 100% precisa romper aqui esse pedaço depois para romper 24 até chegar a 27 o papel continua seguindo bem aqui nos roques a gente deve ter algum né algum impulso aqui né faltando mas assim não papel não tá de tudo mal é banco do brasil a lá ó onde eu falei falei que vinha veio a praticamente aqui nesse suporte tá é de triângulo aqui tem a gente tem praticamente um triângulo aqui agora é continua o que a gente pode ver aqui olhando pelos roques uma consolidação ainda nessa região até subir então banco do brasil não faço nada infelizmente estou comprado aqui no banco em colo é se der tempo vamos ver se romper aqui na da tempo de romper aqui ele vai embora mas por enquanto eu não tenho uma perspectiva muito boa assim não tenho agora mais uma força muito forte para baixo mas também não tem força nenhuma para cima a gente deve ficar me andando de lado aqui vamos ver se acontece alguma coisa aí alguma notícia que vem inesperada fazer o papel se movimentar vale seguindo aqui a direção não dá três falei com vocês hoje de manhã é alvo lá em 68 85 mas já começamos ver aqui o rock fazendo uma voltinha para cima talvez a gente tenha alta bate aqui 77 segura na resistência e volta então por enquanto também fiquem ligados porque nenhuma alta navalha agora vai prestar tá é a gente só vai ter é a gente só vai ter um descanso depois que o papel subir até aqui mais ou menos não sei se 83 está ali deixa eu botar aqui 81 81 e 83 tá ah então só depois que o papel romper aqui aí a gente vai lá para 86 dá para fazer um trade aqui mais arriscado mas dá para fazer entendeu é a gente precisa romper aqui nessa região de topo né que daí 87 deixa eu pagar esse aqui já era 87 20 e aí sim bom mesmo vai estar lá depois de 93 tá use minas use minas aí ó foi lá no meu alvo em quanto tempo eu fiz esse gráfico aí foi lá no meu alvo então vamos ver se é eu fiquei com a ponta seco aí né ponta comprada a seco na na col na col não na put é agora o que podemos fazer aqui que podemos vir aqui é já bateu lá né já veio aqui no meu alvo deixa eu só atualizar aqui botar o botar o desenho certinho passou até um pouco do meu alvo eu vou fazer uma retração que deve bater algum daqueles pontos ali que eu já marquei ó lá vou tá lá em 11 tá retração tá entre 11 e 14 e 10 e 86 então vou arredondar aqui para 11 então a gente precisa pode fazer isso aí ó pode fazer isso aí eu aqui eu já faço uma outra a retração e a gente vai ter algo e a gente vai ter um novo alvo e tem um alvo aqui em 8 59 tá possível mas vamos ver mas sim eu tenho que eu tenho que fazer o alvo para vocês e para mim também tem um alvo aqui não tô dizendo que vai agora mas tem um alvo aqui é a gente tem três linhas vermelhos fazendo aqui uma voltinha para cima então o papel tá sujeito a fazer um repito gostaria que não fizesse agora desse tempo de eu vender minhas causas amanhã com um belo lucro aí hoje na hora que eu coloquei para vender ela tava com 192 por cento de lucro então não entrou os 84 centavos que eu coloquei mas vamos ver amanhã se dá mais uma queda hoje até deu deu parou né deu circuit break lá porque acho que bateu 10 por cento o papel parou ficou em leilão e aí depois voltou a operar tá csn também essa aí foi que eu fiz 129 por cento de lucro hoje não vem no meu alvo ainda ainda pode fazer aqui o movimento de é de pullback né pode fazer esse movimento aqui ó fez onda 1 aqui e aí o que que eu vou fazer aqui vamos lá acho que tá aí começou a subir né lembra começou a subir você faz um uma retração aqui olha olha a retração vai a dia 1933 eu tenho ali um suporte de fundo com a resistência de fundo aqui ó 1937 então vou considerar 1937 para fazer expansão de fibonacci já tem uma ali né uma maior mas eu tenho aqui um posso fazer aqui um vou fazer aqui um um alvo intermediário em 19 16 e 40 e 49 tá deixa ali mas a retração vai estar justamente aqui nessa região 1937 ggbr mesma coisa é hoje o minério caiu todo né acho que teve a notícia aí sobre é imposto de importação de minério diminuir né aí fez com que é o setor de cirurgia dessa desce essa panicada aí né aí deixa eu redesenhar aqui pra ficar bonitinho desenho pra vocês né aí fazer um fundo duplo aqui mas ele não foi lá pra fechar a figura ele volta faz aqui onda 1 onda 2 e onda 3 beleza que a gente faz agora a gente vai fazer uma retração de fibonacci aqui nesse movimento para saber onde é que é o alvo o alvo até que 27 reais gravado tá o alvo de 50% de fibonacci aí o qual movimento que a gente pode fazer vim até aqui em 27 e depois voltar 100% aqui ó quase perto aqui do alvo do Ficube deixa eu ver quanto é que dá aqui 24,68 ah não deu muita diferença não tô vendo onde eu já tinha então agora a gente vai ter essa resistência aqui em 26,60 e 27 reais tá se abrir amanhã caindo pra mim agora não faz mais diferença porque eu já vendi então tem mais é que subir mesmo vim até aqui depois aqui de 29 que eu compro tá vamos dar uma olhada aqui rapidinho no setor de varejo ontem até cheguei a fazer mas eu pluguei aqui o o microfone no computador errado e gravei sem som aí vou fazer análise de de varejo para vocês bom Magazine Luiza vamos lá aí até falei isso ontem hoje não lembro não foi ontem quando na no fechamento de de mercado que não acabou ficando sem som que é mesmo que não subisse aqui não teria problema que eu tinha um alvo aqui em 13 e 29 não fez nem fubec foi direto caiu direto agora vou esperar bater aqui para ver decisão do papel né para ver se dá uma reação aqui nesse ponto né e volta a subir aí vai ter que romper aí se subir é 465 após 645 dá para comprar e fica sem chorar tá comprar sabendo do risco e e segurar que acho que é um papel aí é que tem potencial fácil de ganhar mais 100% agora tem que segurar por compra e depois ficar chorando não é quando a gente mete o dedo no papo na compra que tem que subir direto não a gente tem que esperar ter paciência ela é a porra do psicológico eu falo com vocês vocês acham que entrar no mercado é garantia de ficar milionário sem risco quer ficar milionário e não quer ter risco porra não existe isso né então você tem que saber do risco quando você colocar o dinheiro no jogo no jogo você não pode colocar o dinheiro que você pode precisar amanhã né que você pode precisar na emergência por se você tem tem 100 mil reais pega 25 bota na na porra do do tesouro direto entendeu bota lá que é eu fiz simulação aí está no aplicativo do tesouro direto para simulação quanto que daí 25 mil aplicado é em x anos eu escolhe lá o IPCA mais 2035 ou 2026 com a taxa de juros alta como tá 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 às vezes até pagando mais do que muita ação em dividendos tá então quando entrar não fica chorando depois entra sabendo do risco quando eu entro em opções eu entro com o dinheiro que eu posso perder para não ter que ficar aí vou estopar não vou estopar aí não sei o que porra bota o dinheiro da tua vida ali numa opção perde tudo aí depois fica aí poxa de problema entendeu então assim é agora esperar vim aqui no 329 vamos ver se vem e depois vou para voltar né para ver se vai voltar ou não vai testar aqui e se não vem aqui para 255 eu continuo achando eu acho que é todo aqui se você for ver todo o valor está caindo todo mundo tá caindo então é óbvio eu vi a varejo já vinha caindo cai mais ainda mas eu acho que dá para você botar um dinheiro da cachaça aí nessas ações e esperar tá é via varejo vindo aqui também fazendo onda 3 já bateu no meu alvo de 260 é vamos ver se responde aqui amanhã mas olhando os rocos aqui acho que não tá pode até cair mais eu vou eu vou comprar e via varejo esses dias quando quando eu comprar aviso a vocês tá é lojas renner ó tá subindo pra mim é só repito por enquanto tá até passar aqui de 2596 para mim é só só repito se passar de 2596 vai lá no 2909 cvc vem embora já perdeu aqui a retração desse movimento fez uma retração de fibonacci ele vira um suporte tem em tendência de alta normalmente ele reage aqui sobe é como tá caindo né tentou uma reversão aqui já perdeu a reversão voltou é pode vir aqui fazer um bate e volta aqui em 1294 e cair para 975 colina continua a sua trajetória de queda com alguém 99 papel até que estava subindo bem mas aí alta de juros é do banco central e perspectiva de inflação alta vem atrapalhando o papel a um bebe veio direto no meu alvo aqui quase né bateu aqui 1336 meu alvo é 1318 tá voltando deve fazer um repique de bater aqui voltar de novo tá por enquanto não tem força para continuar subindo o local web foi lá no meu alvo de 543 bateu aqui deixou a sombrinha tá subindo de novo botei a setinha aqui né para avisar se perder aqui vem cá para baixo de novo aí dá para comprar mais eu tenho um pouquinho de local web acho se não me engano acho que a 10 a 10 ou 7 alguma coisa se não lembra mas dá para fazer preço médio aqui já vamos lá é br mols aí não topo triplo ou topo triplo por fundo triplo aí vou até fazer aqui um suporte que já vi aqui ó tá vendo 823 a gente até um suporte aqui em 823 vamos esperar tá bom pessoal é é isso obrigado aí obrigado aí pela paciência não esqueçam de compartilhar o vídeo curtir e comentar se nunca comento comenta lá na no 3 a diz é comentem aí nos outros canais que a gente tem aí por esse mundão afora valeu obrigado um abraço boa noite até amanhã